Saudações Bombardeiros, sejam bem-vindos ao canal. Joga seu celular no fundo do mar para ajudar fortemente no gostei e inscreva-se no canal também. Bom, neste vídeo iremos falar sobre uma nova função que chegará na próxima atualização. A equipe Bomber Friends estão trabalhando em uma maneira de comprar presentes para outros jogadores. Na próxima atualização, haverá uma opção para adicionar itens à lista de desejos. Então, adicione seus itens favoritos à lista de desejos para que mais tarde alguém possa presentear você. Como vai funcionar? Na primeira versão, os jogadores podem acessar as listas de desejos de seus companheiros de clã e comprar itens para eles. Mais tarde, a opção de presentear será adicionada em outro lugar no jogo também. Se você não tem uma lista de desejos, outras pessoas podem lhe enviar coisas que você já tem e não há sistema de compensação. É por isso que adicionar itens à lista de desejos é importante. Na primeira versão, você só pode comprar presentes que podem ser comprados com a moeda do jogo. Embora eu não tenha certeza se a compra de pacotes estará disponível na primeira versão. Se essa coisa de presentear for popular e os jogadores gostarem desse novo recurso, podemos começar a adicionar mais itens para vender. Talvez até baús e cartas. Tudo depende do que os jogadores pensam sobre esse novo recurso. Na verdade, agora estamos pensando em adicionar um botão no Versus Amigos. Você pode enviar um presente para alguém se estiver jogando na mesma sala. Também, um outro botão na tela Personalizar será adicionado e com este botão você pode enviar presentes para qualquer pessoa cujo número de índice de jogador você possua. Trarei mais informações em breve. Não esqueça de adicionar itens à sua lista de desejos. Comenta sobre suas expectativas sobre essa nova função. Confira o canal Rick Copyright Free. Lá você vai achar algumas músicas de Bomber Friends e outras músicas sem direitos autorais para usar em seu vídeo. Em breve vamos sortear alguma coisa. Quem sabe você será o primeiro a ser presenteado pelo canal. Papai ama você seus lindos. Por favor, deixe sua mãe. E aí 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 Obrigado.